Vamos começar nosso destaque de hoje, Bolsonaro afinando, exatamente, gente, olha só, ele já estaria aí pensando em não ir ao ato que tem sido convocado para o dia 7 de setembro, tem sido convocado por Malafaia, as turmas mais extremistas do bolsonarismo, né, e contra o ministro Alexandre de Moraes. Então a expectativa é que seja um ato duríssimo, com vários ataques, pedindo impeachment do ministro Xandão, do Alexandre de Moraes. E a informação da Bela Megali, no jornal O Globo, é que aliados próximos ao presidente estão dizendo que os filhos e o Bolsonaro estão sinalizando que ele não vai à manifestação no dia 7 de setembro. E o motivo seria justamente essa chantagem que ontem foi noticiada também, que estaria sendo conduzida por interlocutores do Bolsonaro, para propor uma barganha para o ministro Alexandre de Moraes. A ideia é que ele arquive a investigação sobre as joias ou sobre a fraude no cartão da vacina, que são considerados inquéritos menos graves, e em troca ele desmobilize a horda aí de extremistas para o ato do dia 7 de setembro e amenize aí os ataques ao ministro Alexandre de Moraes. E o principal argumento é o tom belicoso que convidados e organizadores da manifestação já têm adotado contra o Supremo. E nessa chantagem aí, o que tem sido dito é que o inquérito sobre o golpe de Estado não tem como ser anulado, ser arquivado. Mas o das joias e o da fraude estariam entrando nessa chantagem, nessa barganha. E aí, Azenha e Henrique, o que vocês acham disso? O Bolsonaro, então, vai afinar? O Xandão, ele é suscetível a esse tipo de barganha, de chantagem, Azenha? Você acha que é? Até agora, não, mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o futuro, nunca sabe que tipo de pressão. Até agora, o Xandão não foi. Eu acho improvável, acho que é uma desculpa. Acho que o Caco Boque, aqui do nosso chat, tem razão. Não vai aumentar e nem mudar o público. Deve estar tentando, porque é o seguinte, gente, deve estar fugindo do fracasso. Imaginem o seguinte, Bolsonaro está na campanha eleitoral do Nunes. Bolsonaro agora vai entrar na campanha do Nunes nas ruas, etc. Bolsonaro está ameaçado pelo Pablo Marçal de perder o seu público, perder parte da esquerda direita. E já imaginaram que a cultura foi um tremendo sucesso, 7 de setembro, não absolutamente lotará paulista. Se for uma coisa pequena, o Bolsonaro comparecer, ele está perdido. Em termos de imagem dele, ele está perdido, porque ele está perdendo o público, polemizando com o cara da extrema direita, que está tomando o público dele, que arrisca ganhar a eleição em São Paulo. A gente não ganhou ainda, mas tem chance, o Pablo Marçal, de ganhar a eleição. Eles não imaginaram se o Bolsonaro aparece lá para o público pequeno. É um grave risco para ele, entendeu? Ele deve estar deixando, ou esperando ver se rola, ou é melhor eu me garantir. Eu estou na campanha do Nunes, não vou, porque aí ele não indo, o Nunes também não vai. A expectativa é que o Nunes comparecesse. Eu duvido que o Nunes vá comparecer. Eu duvido, pessoal. Nunca se sabe. Eu acho que ele não vai. Por que você acha que ele não vai? É um cara do establishment. Ele não vai querer peitar o Moraes e entrar numa de extremista, porque ele pode encarar um segundo turno contra o Boulos, e ele muito, absolutamente, do colo do Bolsonaro, se ele for lá, ele vai ter que atacar o Xandão. Que tipo de discurso o Nunes vai fazer lá? Ele pode ser vaiado pelo público bolsonarista, o Nunes. E o Marçal não vai ser convidado, não é? Não, o Marçal não vai ser convidado por causa do Bolsonaro, mas vai ter o Malafaia. Mas se o Nunes for lá e não fizer um discurso contundente, ele pode aparecer e sumir, sair. É possível. Eu duvido. Eu duvido que ele vá falar o Nunes. Ele se expõe. Imagine em um segundo turno contra o Boulos a imagem do Nunes associada aos extremistas bolsonaristas, negacionistas, indo para a cadeia. Para ele não faz sentido, entendeu, para o Nunes. E pouco provável, eu acho, pouco provável que o Bolsonaro vá, a não ser de que ele tenha uma garantia, vai lotar de ponta a ponta a paulista. Se ele tiver essa garantia, possivelmente comparece. Mas eu acho que faz sentido, sim, a especulação. Foi uma especulação só da Bela Megalha em O Globo. Ela tem lá suas fontes. Mas acho que eles estão em dúvida, viu, Henrique? Estão em dúvida. E aí, Henrique? Eu concordo com a Zé em relação ao Nunes, que, assim, de fato não vai aparecer. E me parece, por uma razão óbvia, ele vai receber uma vai estrondosa se comparecer a esse ato. Porque quem monitora as redes bolsonaristas sabe que ele é uma figura detestada, mesmo por quem está votando nele por ordem do Bolsonaro. Ele é um sujeito muito questionado. E as pessoas procuram o tempo todo dar algum tipo de visibilidade para o vice dele, que é o tal Coronel Melo. Esse, sim, que seria um bolsonarista até a medula. Então, ele não é um cara bem-vindo. Ele não vai aparecer. E sujeito a tomar uma vaia num ponto crítico da campanha, quando ele já aparece na terceira colocação, ultrapassado pelo Marçal, o que virtualmente o deixaria fora do segundo turno da eleição da prefeito, contra o Guilherme Bolso. E ele não aparece. Agora, em relação ao Bolsonaro, eu tenho uma certa dificuldade de tratar esse tipo de assunto depois que o Bolsonaro deixou a presidência, porque eu acho que existe um problema grave que é de responsabilidade coletiva da sociedade brasileira. Todos nós temos uma responsabilidade que é de não tratar o Jair Bolsonaro como foi tratado, por exemplo, o Augusto Pinochet, no Chile, e o Jorge Rafael Videla, ou o Emílio Eduardo Maceira, depois que deixaram o poder. Esse cara, ele continua nas manchetes aí, ele agora vem com uma espécie de um achaque, ele vem com chantagem para cima do Poder Judiciário, e nomeadamente para cima do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem um comportamento suicida, politicamente, e é incrível como ele não morreu politicamente até agora com esse comportamento suicida, porque é um sujeito que responde, inclusive, por essa insurgência contra o regime democrático brasileiro, e isso já começou naquele 7 de setembro de 2021 e depois de 2022, quando ele fez aquela pataquada toda dessa foto que estava ilustrando a matéria aí agora há pouco. Então, assim, o cara já fez tudo isso, já foi levado ao Judiciário por causa disso, isso é um flagrante crime contra o ordenamento jurídico brasileiro, e ele ameaça fazer novamente um levante desse, agora pelo seu segundo ano seguido, fora da Presidência da República, como réu em três inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, querendo retirar acusações no caso do roubo das joias, da falsificação da carteira de vacinação, é de um disparate completo, ele é um sujeito muito petulante, ele é um suicida político. Por outro lado, eu acho que essa tendência suicida política dele pode ter um feio aí, pode ter um limite. Eu acredito que ele, no fim das contas, acabe não comparecendo a esse ato, porque realmente ele ia ficar muito na chuva, ele ia ficar numa posição muito complicada. Imagina que esse achar que não dê certo, e ele tenha aí mais um novo problema pela frente para enfrentar com a justiça, dependendo do que ele falar, e com certeza do que o Malafaia vai falar. A situação é muito delicada, mas eu tendo a acreditar sim que o Bolsonaro pode acabar não aparecendo nesse ato aí marcado para o sete de setembro. Legenda Adriana Zanotto